Oi meninas, hoje eu vim falar da Dona Rúbia de novo, de novo, de novo, de novo, como já a minha amiga lá do outro canal. Gente, ontem eu fui lá no canal da Fran e a Fran tava mostrando pra mim, falando que a Pathy falou que ela antigamente ficava pedindo pra ajudar o canal, agora fica falando mal dela, né? Daí eu disse, não, pode deixar, eu vou lá no canal dela e vou pedir pra ela me ajudar. Gente, não deu outra, fui lá. Ô Pathy, ajuda o meu canal aí, não sei o que, não sei o que. Não deu, acho que não deu uns 20 minutos, eu fui bloqueada no canal dela. Aí eu peguei e tudo bem, né? Fui bloqueada, fui. Daí fui lá e falei lá no comentário da Fran que eu tinha sido bloqueada e tudo. Daí tá, daí de novo, escrevi lá, né, que eu tinha sido bloqueada. Daí ontem à noite o comentário comentário da dona Rúbia. Ai, gente, eu ajudo os canais pequenos, mentirosa. Nunca falou nada de canais pequenos que eu lembre, olha que eu acompanho quase todo dia o canal dela. Nunca vi ela falando, ai, vamos lá com carinho, né? Vamos lá no canal dela, ela é muito legal, ela tem conteúdo. Porque no começo, quando eu fazia a comidinha, eu também tinha conteúdo, já que agora não é conteúdo falar da dona Rúbia, né? Eu tinha conteúdo, eu falava de bem, da minha vida. Daí agora, ela falando que, ah, porque as pessoas não têm conteúdo e querem que o canal cresça, não sei o quê. Mentirosa, nunca falou de canais pequenos, nunca falou assim, ah, vai lá naquele canal, aquela menina legal, nem da filha dela. Eu vi ela falar de bem do canal da filha dela. Nem de bem, nem do canal. Eu descobri bem depois que ela tinha canal, muito depois que eu descobri, por causa de um comentário que tinha lá no vídeo dela, eu descobri que a Crisca tinha canal. Daí agora vem com mentira que sempre falou de canais. Ai, gente, pelo amor, mas mente na cara dura, né? Não precisa mentir tanto, pelo amor de Deus. Pra que mentir e dizer, não, eu não falo mesmo de canais porque as pessoas não merecem, né? Sei lá, eu não tô afim, o canal é meu, eu falo o que eu quero, mas mentir que sempre falou de canal mentira, não mente, que a gente sabe que é mentira, pelo amor de Deus. Gente, agora eu vou dar um tour assim inteirão. Olha que coisa mais linda o meu cantinho. Tá bom, meninas? Curte e compartilhe e Deus abençoe vocês.